Agora a gente fala de um flagrante na cidade de Caratinga, uma mulher, ela foi presa, suspeita de furto em uma loja de perfumes. Ó, 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 a imagem lá mostrando, ó, ó. É, isso foi ontem, né? O povo tudo comprando perfume pra dar pros namorados, né, Lamoni? Olha lá. E as lojas tudo cheia. A ação dela foi registrada pelo Circuito de Segurança do Estabelecimento. É, mas quem vai falar desse caso é o Lucas Alves. É, Lucas, perfume é bom demais, mas tem que comprar, né? É isso, Nico. O perfume deve ser comprado, né, e pago ali, seja no cartão, seja no dinheiro. A gente vê ali pelas câmeras da imagem de segurança que a loja, ela é uma loja mais estreita ali, uma câmera consegue filmar onde fica as prateleiras com os produtos e tem diversos, entre clientes e funcionários, tem diversas pessoas. E esta de rosa é identificada como a suspeita no furto de dois perfumes. Essa loja fica na região central da cidade de Caratinga. Em meio ali aos atendimentos, ela aproveitou a distração dos funcionários por causa do atendimento às outras pessoas que estavam ali aproveitando, talvez, pra garantir algum presente no dia dos namorados. E ali ela foi, ela aproveitou aquele momento pra estar levando os dois perfumes. Ela tem 54 anos, foi identificada pela polícia e o lugar que ela faz isso, deixa assim, a gente até pensativo, né? Tem imagens de segurança e é claro que a polícia utilizaria disso pra identificá-la. E identificou, Nico. Ela foi detida pela polícia militar na praça Getúlio Vargas, também na cidade de Caratinga, e os perfumes que ela furtou foram recuperados e devolvidos à loja. Ela relatou à polícia que realizou ali este ato, ela furtou os perfumes porque está enfrentando dificuldades financeiras, Nico. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para as devidas providências. Eu volto com você. É, você volta comigo aqui, Lucas. Obrigado, tô vendo a imagem lá. É, e ela explicou lá, tá passando dificuldade financeira, não justifica, né? É, mas eu tô pensando aqui, né? Pegaram o perfume de aranha, já tava lá na praça, né, produção, na equipe. Então não deu tempo nem dela entregar pro namorado, já pensou? Você à noite usando um perfume. Ó, obrigado, viu, meu amor, por esse perfume cheiroso que você me deu aqui. E a polícia chega e fala assim, ó, rapaz, essa fragança sua aqui, ó, peraí, peraí. Nós estamos procurando, né? Quem furtou esse perfume aqui, ó. Aí pronto, ó, o sujeito tá lá comendo uma pizza com a namorada. E vai, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o perfume. Colocou, meu Deus do céu. É, gente, não tem explicação, não. Não dá pra explicar, não, Lucas. Ah, eu fico tentando aqui. É esse argumento aí que tá passando dificuldade, não é o... Não é o argumento mais apropriado, né? Não é. Obrigado, tá, meu irmão?